Estamos no ar! Pacientes curiosos e pacientes curiosos. Eu sou o Dr. Bruno Lee. Estou aqui em mais um Plantão Sou Mais Bem-Estar, que é informação sobre saúde de qualidade para você. Antes de qualquer coisa, antes de apresentar nossas convidadas de hoje, desculpa pelo atraso aí, que o trânsito de São Paulo é uma loucura, né? Eu vou começando dando uns recadinhos aí. É o seguinte, ó. Deixa eu só mudar, que eu fiz uma tela nova para a gente aqui. Não. A Giovanna está acostumada. Com a fama. Mas acostuma, né? A fama vai vir. Então, esse aqui é o nosso site, soumaisbemestar.com.br. Nele você pode encontrar as nossas matérias aí maravilhosas. Tem o Pedroca, que é esse bonequinho. Você clica na coluna, tem artigo sobre coluna, mão na mão, pé no pé, joelho no joelho. E por aí vai. Nós temos o nosso canal do YouTube, se quem puder entrar lá. Quem puder não, entra lá, pô. Entra lá, se inscreve. Ajuda a gente. Que é youtube.com.br Barra, soumaisbemestar. E quem quiser ouvir os nossos papos aí, lavando louça, andando com o cachorro, dirigindo, fazendo qualquer outra coisa. No toalete? No toalete. Qualquer agregador de podcast aí. Temos o Castbox, nós temos o Apple Podcasts e etc. Pedro, vou deixar para você fazer a introdução hoje das nossas convidadas aí. Boa. Boa noite a todo mundo. Desculpa o atraso. Bruno, eu prometi que não ia ter mais atraso, né, Bruno? Não conseguiu. Não, a gente não consegue. Está sempre atrasado. Então, não foi culpa de vocês. Boa noite a todo mundo. Hoje, tenho o prazer de apresentar duas pessoas muito especiais que estão passando para o segundo ano da residência nossa lá na Santa Casa. E a gente vai conversar bastante sobre isso. É a Giovana Esperando... Esperando... Isso. E a Nicole Nardi. Então, meninas, é o seguinte, muito bem-vindas. Vamos começar com a Giovana, ela está meio tímida, Bruno? Não, não. Aí é o seguinte, Giovana, sempre que a gente começa, a gente dá uma carteirada. O que você fez da vida, fez faculdade, como foi, o que você está fazendo hoje. Então, bem-vinda, Giovana. Obrigada. Estou muito feliz de ter vocês aqui. E depois a gente vai explicando aí de onde que a gente se conhece e por que eu estou tão feliz. Boa noite, Giovana. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? De Madoninha? Está ótimo. Mostra aí o de Madoninha. Fala, querido. Buritinho. Fala, queridinha, sócio. Como? Entendeu? Assim? Não, não, não. Na câmera. Ah, na câmera, viro. Vamos lá. Então, vai. Tá. Boa, Giovana. Manda a bala. Então, você é a Giovana, eu me formei na Santa Casa mesmo. Entrei em 2015, me formei em 2020. Eu não tinha nascido ainda. Eu não tinha nascido ainda. A princípio, quando eu entrei na faculdade, antes mesmo, né? Eu sempre quis pediatria. Decidi por... Ah, tem que olhar na câmera? Não. Só para você se ver aqui. Ah, tá. É reléctro. Eu estou aqui. Reléctro. Não tem câmera. Esquece. Fala tranquilo. Tranquilo. Aí, eu sempre quis pediatria, mas, por eu estar na natação na faculdade... Que ano que você entrou na faculdade? 2015. E por que você foi fazer medicina, Giovana? Eu não sei o porquê. Eu sempre quis medicina, e sempre lutei pela medicina. Você tem pai médico? Não, eu fui da primeira médica da família. Desbravando. É difícil, eu sou muito brava. Eu sou assim também. Tudo bem. Depois, meu irmão virou médico, porque é da radiologia lá no Instituto. É, não. Eu sou a única e ninguém mais quer fazer medicina. Mas e aí? Aí você queria fazer pediatria? É, sempre quis pediatria, mas aí eu entrei na natação na faculdade, e a natação mudou a minha vida, né? Então... A Giovana é um monstro da natação. Já fui. Não, é verdade. Já fui. Agora eu não sou mais. Não, é verdade. E aí a natação mudou a minha vida, e no último ano eu percebi que o esporte era muito importante pra mim. E eu não tinha pensado que eu poderia fazer medicina esportiva. E... Aí estreou a medicina esportiva na Santa Casa, e eu senti que foi um sinal pra mim. E prestei na Santa Casa, e tô aqui agora, fazendo residência. Criar pediatria, né? Criar pediatria, é. E hoje você faz o quê? Eu sou R2, a medicina esportiva na Santa Casa, com a Nicole. A dupla dinâmica. É, a dupla. E torceram pra ser dois homens, né? Não, mas vai pra... Duma princesinha. Lá é por nota, né? É, então. A Nicole não tinha jeito. Confeitou. Boa, Giovana. E aí? Nicole, e você? Meu, me conta do começo. O Bruno... Quer o meu microfone? Não. Manda a bola. Tá ouvindo? Agora. Nicole, bem-vinda. É uma honra. Obrigada pelo convite, meu chefe, nossa cultura clínica. É, bem-vindas. Bom, eu fiz Santa Marcelina, eu me formei em 2019. Na época eu já gostava muito de medicina, não, medicina de esporte. Eu sempre, na verdade, quis cuidar de gente aí que quer viver bem, que quer cuidar, e aí eu acabei abrindo a liga de endocrinologia na minha faculdade, fui presidente da liga de seis danças. Qual o número da sua turma lá na Santa Marcelina? Quatro. Turma quatro. Ah, que legal, meu. Bem-vindas. Que legal. Não tinha preceptor de esportiva, de endocrinologia, de nada. E aí, tenho familiaridade com o endocrin, mas aí tem que... Que ano que você estava? Eu estava no segundo ano. Eu fui a... Fui a... Fundadora da liga. Ah, gente, faz parte. Ao vivo é assim. Ao vivo é assim, pessoal. Problemas técnicos. Cadê? Ai, aí. Boa. Então vai. Pode? Pode. Então bora. E aí, eu acabei tomando conhecimento aí da... da residência, né? De medicina de esporte. Até então não sabia que era uma residência. e comecei a ir atrás. Você fazia algum curso antes? Não, era mais o contato com a liga de endocrino. Lá eu comecei a publicar bastante trabalho, participava de congresso e comecei a gostar do tema, assim, de tema mais acadêmico. Aí, abriu a liga de medicina de esporte na faculdade, que um com o Daniel. O presidente. O Daniel, certo, o Daniel? Conheço. Nosso grande amigo, garotão. Garotão. E... Lá eu já comecei a ir atrás do doutor Pedro, que ele era chefe lá, uma dos chefes do Núcleo do Sírio de Medicina de Esporte. E eu acompanhava umas aulas lá com eles, todo mês. Ah, ia com o garotão. Ia com ele. Ah, mesmo. Batia carteirinha lá. E o Savioli, né? O doutor Felipe Savioli, ele era um dos... Ele era o nosso preceptor na época e hoje ele também é um dos nossos chefes lá na residência. Então, o mundo é um ovo mesmo, né? É. Muito jovem. E aí comecei. Comecei a gostar da área, comecei a publicar com a Unifesp, na área de Medicina de Esporte. Conheci o Ian. O Ian é o nosso outro chefe. Ele foi examinador de um dos trabalhos que eu fiz aqui no Congresso Paulista de Medicina de Esporte. Ele me deu o primeiro lugar, tá? Ah, é? Puxou teu saco. Puxou meu saco. Não, mas enfim. O Ian dá moleza mesmo. Não dá. Você não tem noção. Estou mais nervosa que a Giovana para apresentar o trabalho. Foi apresentação oral. E aí foi isso. Aí resolvi prestar a residência de Medicina de Esporte. E aí nós abrimos, Bruno, a residência esse ano passado, né? Lá na Santa Casa. E somos aí... É um serviço, acho que são cinco ou seis, né, gente? No Brasil. De residência. E as meninas foram as primeiras. Então, pô, acabaram o R1. Então, aqui no R2, hoje, eu estou muito feliz de... Nossa primeira turma. Eu vou começar com uma pergunta, então. Ó, cuidado. O Bruno sempre... Indiscreto. A gente é mais velho, né? Então, pô, quando eu saí da faculdade, em 2005, nem existia Medicina Esportiva, né? Quem falava que fazia Medicina Esportiva era o ortopedista que tratava um cara que se machucou fazendo esporte. Falava, eu faço Medicina Esportiva. O cara não entende nada de fisiologia, de hormônio, de nada, de nada. Era só lesão, né? Exatamente. É uma barilha. E, assim, vocês tinham ideia do que fazia um médico do esporte antes já de começar ou entraram meio na louca? Porque se fosse, eu imagino, se fosse eu começar hoje, eu ia falar, meu... Né? Não ia ter muita base, assim. Vocês tinham noção? É parecido com o que vocês achavam? E aí? Ah, eu acho que, assim, por ter pesquisado, querendo ou não, quando você vai prestar uma prova de residência, você tem que saber um pouquinho da rotina, da especialidade. Eu acabei conversando com muitos residentes e sabia que isso faria muito sentido para o que eu busco. mais agir? Eu não. Foi meio... Foi meio... Estupetão. É, eu decidi... Não, eu decidi um pouquinho antes de começar as inscrições da prova e um pouquinho antes de confirmar que abriu a residência na Santa Casa. Aí eu fui decidindo nesse meio tempo, descobrindo, mas eu já tinha decidido que ia conseguir, mesmo sem conhecer direito a área. Mas a residência está muito boa. E, assim, eu pergunto... Não precisa falar isso. Tá bom. Elogia muito. Não, elogia muito. Sem segundos intenção. Não, porque assim, perguntando... Eu pergunto porque eu não sei, mas o que faz um médico do esporte? Como você se vê trabalhando daqui a um tempo? Fazendo o quê? Consultório? Clube? Sei lá, atleta? De ponta? Fala aí, Giba. Eu não... Vamos falar primeiro eu. Isso, boa. Boa, boa, boa. Eu sou médico do esporte, mas eu sou o pedista. Desligou, senhor. Desligou. Não, ele desligou. Desligou? Estou uso o meu. Ah, tá bom. Acabou a bateria. Voltou? Voltou. Eu sou o pedista e fiz medicina esportiva na época, prestei título e tudo, mas eu não faço medicina esportiva propriamente dito. Você é um desses que pega o cara que se maltecou fazendo esporte e faz esporte, né? Mas eu vejo, Bruno, a gente tinha necessidade de criar a residência porque é algo que está crescendo muito. Claro, sim. Então, num hospital do tamanho do nosso, não tinha espaço mais para ficar sem, né? Ainda mais porque a demanda é grande, a procura é grande. Por que a demanda é grande, Giovana? Por que a procura é grande? Por que vocês acham que tem muito futuro na área? O que você vê fazendo? A galera está fazendo mais esporte hoje em dia do que antigamente ou menos? Não. Porque assim, eu vejo muita gente fazendo esporte, mas todos os caras que eu conhecia quando eu estava na faculdade que fazia esporte, tudo sedentário hoje. Ah, mas é porque você está com 60 anos, né? Por que vocês acham que o futuro é bom na nossa área? Eu acho que as pessoas estão buscando uma vida mais saudável agora. Não um esporte especificamente, mas não praticar natação, por exemplo, mas ir na academia ou caminhar. Eu acho que as pessoas estão buscando uma vida mais saudável e ainda mais depois dessa pandemia, né? Que todo mundo... Sim, é. Tem que ficar parada é um negócio ruim demais, né? Não, e ao mesmo tempo que, é... Claro, a nossa vida vem sendo, né? Cada vez mais ocupada, menos tempo para fazer as coisas, a gente também tem muita modalidade de esporte. Hoje você tem academia que você paga R$49 por mês, é crossfit, é aula funcional, então isso acaba que abre um leque aí para as pessoas terem bastante... Mas por que a gente precisa do médico do esporte? Não, é uma opinião de vocês aí. Não, gente, é bate-papo. De verdade, de verdade. Não, porque assim, o médico do esporte, a diferença dele, por exemplo, para um endócrino, para um ortopedista, é que ele abrange todos os quesitos de quem pratica um esporte, seja ele atleta ou não. Então, o médico do esporte... Não é só para atleta. Não, é só para atleta, de maneira alguma. Inclusive, a maioria dos pacientes não são atletas ou são atletas recreacionais, aí gosta de correr cinco quilômetros, faz aí uma musculação, faz um crossfit e quer melhorar a performance ou quer melhorar a composição corporal, emagrecimento, né? Acaba que o médico do esporte acaba agindo, porque é o profissional que linka, né, as áreas. Então, a nutrologia, né, a nutrição, alimentação, um ortopedista, fala aí, doutor Pedro, o que eu uso aí de proteína, ele não sabe. Não sabe. E linka. Não, é ovo, não é ovo, aquele espolar que me... Albumina, é. E, então, é a nutrição, é o exercício mesmo, né, a biomecânica do movimento, o lesão, né, o médico, a diferença do médico do esporte para o ortopedista que eu vejo é que a gente não opera, a gente não mexe na lesão, mas você tem que saber identificar a lesão e falar, olha, você precisa do ortopedista, né, e tem que saber realmente também como conduzir. Então, você precisa fazer isso de fortalecimento, né, para evitar, né, prevenir novas lesões. E também a parte toda aí de médica mesmo, hormônios, exames de sangue, uso de medicações, uso de suplemento. Então, é o mais completo, né? Vocês acham essencial alguém, por exemplo... Ah, é louco. O doutor Marcos Vaz mandou um beijo para as meninas. Ó, eu recebi duas mensagens aqui para o pessoal, o pessoal falando da minha mãe, uma delas, para a gente parar de chupar essa bala, porque fica feio a gente mascando chiclete no vídeo. E fica ouvindo assim... Vixe, mas é o charme... Fala para ela que é o charme do programa. Ah, eu acho, né, também casa. Daqui a pouco a gente está de pijama conversando. Você acha importante, assim, toda pessoa antes de fazer esporte passar no médico do esporte ou quem que tem que passar, quem não tem? Como vocês enxergam isso? Ó, o ideal dos mundos seria ter aí uma avaliação pré-esportiva por um médico do esporte, né? Só que a gente sabe que infelizmente essa não é a realidade da maioria das pessoas, inclusive até mesmo no SUS, a gente não tem, assim, ah, eu quero marcar uma consulta com o médico do esporte, não é bem assim, né? Eu acho, na minha opinião, o importante é ele passar num profissional médico, né, para ter avaliação aí cardiovascular, uma avaliação inicial, e esse profissional saber direcionar o paciente que precisa de um acompanhamento mais a fundo. Mas assim, teoricamente, seria o ideal todo mundo ver, né? Tanto que a sociedade quer passar num projeto assim faz tempo, né? um futuro próximo, talvez tem. Você vai participar de academia, fazer alguma coisa que tivesse essa avaliação, é um projeto da sociedade brasileira, isso. Mas vamos supor que a gente não tem essa obrigatoriedade, Giovana, uma pessoa aí, vai, de seus 30 anos, 35, nunca fez esporte, mas também não tem doença, não tem nada, o que ela precisa para começar a fazer? Quer começar a correr, o que você acha que é um cenário legal para ela? Não, acho que ela poderia passar no... Além de passar, mas vamos supor, não tem, ela está morando, vamos lá, aqui o pessoal de Manaus assiste, do interior da Amazônia, de um monte de lugar. O que você orientaria? Faz algum exame específico? O que você faz de pré-participação, assim, básica? Os exames laboratoriais gerais, um eletro, um ecocardiograma para ver se não tem... Por mais que seja uma doença... Por mais que ele não tenha sintomas, mas tenha alguma doença silenciosa. Entendi. O que mata o cara no campo? O problema é esse, o problema é que quando você faz uma atividade física, aumenta muito a sua frequência cardíaca, o coração parece que sai pela boca. Se esse coração não está preparado para receber essa sobrecarga, esse aumento de bombeamento sanguíneo, aí é onde mora o perigo. então avaliação cardiológica eu até acho que é mais importante do que laboratório. Não vejo nenhum exame de laboratório que contraindique uma pessoa fazer atividade física. Diabético pode fazer, hipertensivo pode fazer... Mas o cara tem que saber se o coração dele não é grande, por exemplo. Exato. Colesterol alto pode fazer, inclusive devem fazer. Entendi. Uma curiosidade que eu tenho, na residência vocês falam de hormônio, de bomba? Ah, que assunto é perigoso. É por isso que existe a residência, né? Não, mas assim... Porque tem tanta gente por aí falando e fazendo... Eu não vejo como tão, assim, como um negócio com puta, coisa errada. Tem gente que pode usar moderado ali no... A gente como residência enxerga como errado. É, enxerga como errado? É, enxerga como errado. É, que assim, a residência é como errado. Tem pessoas que têm uma indicação disso, alguma coisa ou outra, mas... Não, não, não. Bomba, bomba pra ficar grande, bomba. Não, a residência médica proposta... Olha lá, meninas! Está me chutando aqui embaixo da cadeira. Não, vou falar bonito. Vou falar bonito. Bonito, capricho. A proposta da residência médica, eu acho que é o diferencial do médico que faz a residência ou que faz num curso aí de fim de semana, né? É justamente a base acadêmica, né? É a gente ir pela evidência científica, pelo que os trabalhos mostram. Nesse quesito, nós não temos segurança pra usar anabolizante como estética ou sem nenhuma outra indicação clínica. Entendi. Falar sobre... Óbvio que nós falamos, porque é uma realidade, né? Um médico do esporte, não adianta ele ficar postando lá hashtag de campanha e ele não sabe conduzir o paciente quando chega no consultório, né? Então, assim, a gente tem que falar sobre, tem que saber o mecanismo de uma medicação, de uma testosterona, qual que é a diferença de uma pra outra. Mas se vamos prescrever ou não, aí é uma conduta muito pessoal de cada médico. É o seguinte... E nós estamos sendo criada... Pra não. Pra não. Porque assim, eu andava muito quando eu era solteiro, então eu andava muito com... Com bombadões. Maromba. Pessoal de academia. Pessoal da maromba. Eu surfava e a gente dividia a casa de praia e tal, então andava muito escoendo. E os caras falavam, não, que você tem que comer frango, tem que comer não sei o que lá. E usava bomba, né? Eu falava, legal, você dieta arroz, feijão e injeção. A arroz, feijão e injeção é fácil. E você vê que, cara, é 100%. Não tinha um que não usava. Você vê que o cara que nem é tão forte assim, o cara usa bomba, entendeu? Todos, todos. Mas isso continua sendo assim, tá? A maioria das pessoas usam e usam de uma maneira errada e indiscriminada por isso da importância do médico do esporte. Seja pra fazer esse acompanhamento, seja pra ver a real indicação desse paciente, né? Porque é a saúde que tem jogo. Não que o cara vá prescrever, mas o cara toma que compra do professor da academia. O cara chega assim, ah, putz, eu usei isso aqui, usei, agora eu não consigo mais ter relação, porque... Mas pensa assim, o cara vai usar. Não é melhor você orientar o cara? Não. Não? Não. Não, tá, não. Você é uma... Tá bom. É... O cara vai usar. Entendeu? Sim. Ele vai chegar já usando. Sim. É, você tem que saber pelo menos todas as frequências, onde olhar... O que vai fazer mal, o que não vai. Putz, ó, o eixo da cabeça lá que controla, zerou, então o cara não tem uma ereção mais, não tem mais nada. Você tem que... Cara, eu quase, quase, quase fiz um ciclo quando eu tava na residência. Conta aí. Na residência. Na residência. Não, eu tava na R3. É, um ciclo. Você faz uma sequência ali de alguns meses tomando o esteróide. Mas aí eu desisti. Depois de um tempo... Você ia ficar com a barriga tanquinho. Não. Não tem nada. Usa o meu, usa o meu. Depois de um tempo... Você ia ficar com a barriga tanquinho. Falaram que você pode ter inibição permanente da produção de testosterona. Explica, Giovana, pra gente. Brilha. Brilha, Giovana. Famosa ameixa seca, é? A ameixa seca. É isso, porque você não produz mais. Você tá recebendo. É, então, mas um ciclo pra sempre? Um ciclo. Uma aplicação. Puta que pariu, imagina. Ó, o doutor Felipe Savioli vou jogar nomes na roda. Ele fala que ele tem um paciente que fez uma única aplicação de testosterona e que inibiu o eixo, porque o nosso corpo é inteligente, né? Você tá recebendo a testosterona e ele vai parar de produzir. Não produz mais. Né? E com um paciente não só inibiu, que é esperado, tá? Mas inibiu permanentemente. Ele não conseguiu voltar. Ou seja, como que o médico vai prescrever um negócio desse? Cachorro castrado. Como que o médico vai prescrever um negócio desse? Entendi. Não dá, cara. Entendi, entendi. Só que tem que saber manejar, porque o cara compra do professor da academia... Verdade ou mentira? Sim, sim. Mercado livre, cara. É bizarro, bizarro. É... Não, não, realmente. Então, ou seja, esse mundo da medicina esportiva é um mundo de... É perigoso hoje em dia, né? Entendi. E, putz, mídias sociais e... Né? É complicado. A gente tá aqui no choque de gerações, né, Bruno? Sim, sim. Hã? É, é bem diferente, né? A gente é super jovem, mas elas são mais. O que vocês veem? Como vocês veem o uso? Uso meu, uso meu. Toma. Toma. Vai, toma. Como vocês veem, meninas, o uso das mídias sociais hoje em dia e a medicina? Porque a gente já teve um programa aqui esses dias que... O que foi a frase, Bruno? Que quem não se garante no Instagram tem que fazer residência, né? Residência é quem não se garante no Instagram. Não, essa é a hora. Eu achei engraçado. Giovana, como que você vê o uso da mídia social e depois a Nicole? Não, mas é junto isso. Porque eu falo pra ela que nós somos uma dupla, a gente se completa. Porque ela é a blogueirinha da dupla. Eu tenho zero dom pra isso. A Nicole não. A Nicole filma, a Nicole grava. Se eu depender disso, eu tô ferrada. Eu não consigo. Mas você acha que tem esse respeito com o uso? Ah, depende. Como todo mundo tem acesso, tem gente muito boa e tem gente muito ruim. Todo mundo consegue... É depende da pessoa. quem ela segue, quem ela confia. Tem gente que segue pessoas ruins. Tem gente que segue pessoas... Não, problema... O grande problema que eu vejo é que a informação boa e a informação ruim ela chegou... Não tem filtro. Não tem filtro. Esses dias que me mandaram o negócio... Cara, é... Ativação do genética pela alimentação. Ah, é. Você inativa seus genes. Você fala, meu amigo, pode comer a chia que for. Né? Seu cabelo vai cair. Não adianta. E você, Nicole? Eu acho que assim, eu acho que como esse podcast, né? A mídia, ela faz parte da realidade do mundo, né? Então, eu acho que a diferença entre o que agrega e o que não agrega é a forma como você vai divulgar a informação. Uma coisa é você usar a mídia social como uma forma de trazer conteúdo, né? De trazer informações novas, não enviesadas, né? Sendo imparcial, não é a sua opinião, é você como médico, não sei, né? Se for o médico, arroba a doutora lá, aí você vai postar uma coisa do tipo. É diferente de usar a rede social pra se vender, né? Ou pra vender um tratamento, pra vender uma medicação, o que a gente vê acontecendo muito, né? Eu acho que talvez seja por isso que o CFM, o Conselho Federal de Medicina, ele esteja tão rígido em relação a isso. Que médico não pode postar antes e depois. Que médico, né? Porque várias profissões podem. Porque eles veem isso como uma forma de marketizar aí a medicina e realmente isso aí não é interessante pra ninguém, né? É, porque o pessoal pega pesado, né? Pega pesado. Eu vi agora um pessoal que tá pondo azul de metileno na veia das pessoas. Nossa, meu Deus. Não foi isso? O cara falando, não, azul de metileno que eu vou ativar. Que vai ativar a minha cabeça e o cara sai todo felizão. Não, eu tô me sentindo muito ativado. E azul de metileno, cara. Né? Tá louco, tá louco, tá louco. Outra dúvida que eu tenho. Eu vejo muito... Às vezes eu pego, né? Pessoal que faz... A parte mais clínica, geral, assim. Você pega os exames de rotina e tá lá. Ô, grama, sódio, potássio, pá. Aí, de repente, vem cloro, magnésio, né? Ah, polipoproteína. É, os eletrólicos malucos lá. Ah, como vocês veem essa... Como a residência vê essa questão aí? Vocês falam um pouco disso? Esse monte de... Pede esses exames. Pede esses exames. A gente não pede porque a gente pede o que tem no SUS, né? E o SUS não tem. E não é à toa que não tem, né? O SUS, como um sistema único de saúde, ele tem o que é considerado importante. Tem os seus problemas, mas tem que suprir a população daquilo que ela precisa. Então, eu acho que depende muito do perfil do paciente, né? Não sei se a gente pode falar se é certo ou errado, né? Eu acho que é muito da consciência do profissional. Mas, assim, o que vale pensar é o que você vai fazer com essa informação, né? Você vai vir o cloro alto, você vai fazer o quê? Vai fazer limpeza hepática, né? Viu o magnésio. Então, veio uma paciente pra ele e falou, ó, doutor, né? A outra médica pediu esses exames aqui, veio o magnésio um pouco baixo. Falei pra ela e falei, poxa, que coisa. É, isso foi tudo que eu sabia de magnésio, né? É, pode ser, pode ser um... Falei, toma magnésio. A gente entra numa polêmica de fazer, por exemplo, ultrassom de rotina, né? Pode ser que salve a vida de alguém, como eu já tive paciente que falou, ai, doutora, pede um ultrassom de tireoide, eu quero ver minha tireoide. Tinha um nódulo e aí ele tirou, o Ian mesmo fez aí uma tireoidectomia. Ou pode ter realmente... Pode aí trazer malefito, a vitamina C mesmo, que o pessoal dosa, né? Vitamina C aloxida muito rápido quando você faz a coleta. Então, a maioria dos pacientes vem com a vitamina C baixa, não quer dizer que ele precisa suplementar. E eu vi um estudo que... Dosaram a vitamina C... Ó, o meu, o meu, o meu. Eu vi um estudo que dosaram a vitamina C dos surfistas no Havaí. A gente... Não, foi esse. A gente veio hoje da vitamina D. É. É D. Isso. É a D dos surfistas do Havaí. E aí, é bombando. Não, cara. 15% tinha falta de vitamina D. Isso. Surfistas do Havaí que nadam 6 horas por dia debaixo do sol. O que você acha da vitamina D, Giovana? Vai. Não, porque a vitamina D tá na moda, né, Bruno? Tá na moda. Vitamina D, vitamina D. A minha mulher é clínica, né? E, puta, tudo que vem de vitamina D, essas coisas, ela odeia. Ela fala que ela não acredita. E aí? Ela tá assistindo a gente. Ixi. Ixi, mano. A primeira dama. Mas o que exatamente? Não, essa importância que se dá pra vitamina D hoje em dia. Tudo é vitamina D. Não tem uma febre aí? Ah, tem. O que vocês acham? A gente a gente pede vitamina D pra alguns pacientes, né? Sim, por quê? Porque é muito importante pro atleta, principalmente. Legal. Pra saúde óssea, saúde muscular. Ou seja, tem seu valor. Tem, tem. Mas não é uma panaceia. Não, não. E a gente repõe pra essas pessoas porque elas precisam de uma dosagem maior ainda, né? Então, a gente costuma repor pra... pros nossos pacientes ambulatórios. Mas é uma regra também. Depende da dosagem. Mas por que, então, que repõe? Por que que é importante pro atleta? Pra saúde óssea, porque se tiver... É 40, né? Abaixo de 40. Abaixo de 40, é. Mas pros atletas, eles precisam de um pouco mais do que a população normal. E quando eu era novo, eu ia na academia, né, Bruno? Dá pra perceber, né? E até hoje, o pessoal da academia tomava creatinina. 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 Olha aí. Creatinina. Até hoje toma. Serve pra muita coisa, Giovana. Creatina. A creatina é nosso segredo. A creatina é realmente... É o nosso segredo. É. Dumblatório. É o potinho. A creatina é o chodó da residência. Exato. Não fala da creatina na nossa frente. O que que faz esse ramo lá? O negócio aí. Lembra que você ia... Na academia, os caras tomam até hoje, só porque... Creatinina. É o chodó da residência. Aquela spot animal pack que vem 15 tapas desse tamanho, preta, né? Que amor. Sabia que eu cansei de fazer pose de modelo pra esses potes. Ai, meu Deus. Eu paguei o cursinho com ele. Pra que que... Porque serve a creatina. Vamos lá. Vamos lá. Quer falar? Não, vai agora. A creatina, ela... Basicamente, ela é uma proteína, né? Um aminoácido, na verdade. E a função dela é que ela faz a resíntese de ATP. O que é isso, né? O ATP é a nossa célula de energia. Então, uma pessoa que faz uma atividade física, ela tem um uso de energia muito maior. A creatina, ela recicla essa célula de uma maneira muito mais rápida. Então, o que acontece, né? Um dos nossos estoques de energia é a própria creatina. Então, na massa muscular, né? Ela aumenta a potência. Ela vai trazer um músculo que tem aí... Que consegue ter uma sobrecarga maior e vai te trazer um treino mais intenso. Não é que ele vai... Ela vai fazer milagre. associado ao treino, a gente vê muito benefício. Os pacientes ganham mesmo bastante força. E... Covid. É, Covid. E tem alguns estudos já falando sobre melhora cognitiva com o uso de creatina. Como é que isso é? Cara, eu pego 200 quilos do supino. Com creatina, 250. É normal. É isso. Não, porque assim, o pessoal fala, não, eles ficaram... Pra mim, falam, eles ficaram mais fortes. Como é que é feito? Eles pegaram isso tudo antes e depois? Controle? Tudo controle. Pra mim, parece igual... Ah, o cabelo são quatro vezes mais liso. Como é que o cara... Não, é dinamometria. É tudo bem aferido. É mesmo, né? É. E essa história que creatina faz mal pro rim, isso aí, né, por conta da creatinina. Isso é um mito. Isso aí, não sei quem inventou. Né? Realmente, a creatina, ela é transformada em creatinina. Tem uma... Mas são moléculas diferentes, né? Elas têm relação, mas os estudos não mostram, tá? Que a creatina sendo um aminoácido, sendo uma proteína ou proteínas quaisquer exerçam uma sobrecarga em uma disfunção renal. O que a gente sabe que traz disfunção renal é hiperglicemia, é açúcar alto no sangue. Sim. Agora, a proteína alta, a creatina alta, pelo contrário, os estudos... A gente tem um estudo, olha, com 1.700 pacientes, se eu não me engano. É um estudo bem significante, né? A média de idade dos pacientes era de 60 anos. Então, pensa, já tem uma comorbidade. Tem o diabetes, tem uma hipertensão, né? E eles tomaram 10 gramas de creatina por dia, o dobro da dose que a gente tá habituado a fazer, tá? No consultório. Por 6 anos, no mínimo, e o tempo médio do estudo foi 8 anos. E aí, foi visto que... Na verdade, eles queriam estudar a influência da creatina no Alzheimer. Não viram nada. Mas, em relação à disfunção renal, disfunção vascular, o grupo que fez uso da creatina teve menos eventos do que o grupo que não fez, do que o placebo. É mesmo, né? Mesmo... Isso, ó. Idoso, com diabetes, com pressão alta, né? Tomando o dobro da dose. Então, se esses pacientes podem usar de maneira segura, imagina uma pessoa jovem que faz atividade física. E isso com whey protein também? Por exemplo, os caras... Porque sempre o pessoal falava, ó, toma cuidado, quando você toma whey, tem que tomar muita água. Não, mesma coisa. Mesma coisa, tá? O cara toma 8? Não, o que é importante do whey? O whey é um suplemento de proteína. Qual é o sabor preferido do seu whey? Por favor. Cookies. Não. Doce de leite. Moranguinha. Moranguinha. Não, só pra saber. Faz do leite uma alegria. Fala do whey. Fala do whey. O whey protein, ele é uma fonte de proteína, tá? Então, uma dose de whey, pra vocês terem noção, tem 20, 25 gramas de proteína. Um ovo tem 6 gramas de proteína. Então, o whey, ele vai servir como um suplemento de proteína, um aporte proteico, né? Se você tomar 8 doses de whey por dia, 8 vezes 20, 160 gramas de proteína por dia. Depende do quanto você precisa por dia. Sim. Entendeu? Então, assim, não é tomar. Às vezes, um paciente tomar duas é muito, outro paciente tomar duas é pouco, né? Então, por isso que é importante o médico do esporte pra te indicar o que você precisa. Mas, por exemplo, essas suplementações, elas... Elas são importantes pra todo mundo ou só pra quem precisa realmente? Porque, por exemplo, se o cara comer um bom bife, não tá bom, Joana? Ah, pro whey. A gente, a gente, a gente, senão você que é atleta profissional. Uma boa alimentação não substitui? O cara tá lá, puxar ferro 4, 5 vezes por semana, dar uma corrida, tal. Tem que tomar alguma coisa? Eu acho, se ele... Só pra manter ali, ou não? É essencial? O whey não é... Não é indispensável. O que é importante é ele ter uma boa ingesta proteica. Acontece que, culturalmente, nós não comemos muita proteína. A gente vai beliscar alguma coisa, é o quê? É uma fruta, é uma bolacha, não é a proteína, né? As pessoas não têm muito hábito. Talvez tomar café da manhã, um misto quente, um fono à chapa, né? Ninguém arranca um filé de frango. Ninguém leva ovo cozido pra comer no trabalho. Então, naturalmente, a gente já tem uma ingesta, além da proteína secara, obviamente, né? Tem toda uma questão cultural também. Então, o whey, ele acaba sendo um coringa, né? Ele ajuda muito pra quem tem a vida corrida, porque é uma forma muito prática de você ingerir essa proteína e bater sua meta do dia, né? Agora, o resto dos suplementos varia do objetivo do atleta, né? Tem paciente, às vezes, que procura a gente no ambulatório e fala, não, não quero tomar nada. Beleza, não precisa tomar. Mas se quer melhorar a performance, se tem coisa que pode otimizar isso, aí é uma escolha dele, né? E o ovo? Amigo ou vilão? Perguntinha, né? Sempre, né? Boa, né? Amigo ou vilão? Amigo ou vilão? Joana? Não, o ovo é um grande amigo, inclusive, facilita muito a alimentação. Mas não vejo como... Óbvio, tem colesterol, gordura e tudo mais, mas qualquer alimento tem. E se comer direitinho, se tiver dentro da nossa, da dieta do paciente, não tem problema. Por isso que vocês manjam disso aqui, vocês entendem disso. Eu vi um documentário, porque assim, a gente, principalmente na nossa época, a gente aprendia fisiologia básica, não aprendia nada fora disso, né? Então, na verdade, eu ouvi que existe uma teoria nova que o colesterol é consequência da resposta inflamatória do corpo contra o processo inflamatório de vasos e tal. Não é algo que vai acumulando e vai entupindo. Vocês já ouviram falar alguma coisa nesse sentido? Assim, o que eu sei do colesterol, né? O colesterol é 60% genético. Começa por aí. Então, tem pessoas que treinam, que comem bem, que estão dentro do peso, mas que tem um colesterol alto, né? Acontece que a gente consegue, sim, piorar o colesterol com alimentação, né? E aí, vem aquela coisa da predisposição do paciente. Às vezes, é um paciente que tem já uma predisposição a ter um colesterol alto e aí ele tá num processo inflamatório, aí, acima do peso, comendo errado, dormindo mal. E aí, é como se esse gatilho fosse ativado, né? Eu vejo isso, eu acho que na maioria das doenças, inclusive, um diabetes, uma pressão alta, o paciente já tem uma predisposição e aí o estilo de vida dele não contribui, né? Mas, assim, se o colesterol é... Aí, eu já não sei, entendeu? É, o pessoal, ele fez uma analogia como se o colesterol fosse o bombeiro que tá apagando o fogo, entendeu? Então, o pessoal, é como se eles vissem o bombeiro e achassem que o bombeiro fosse a causa do fogo. Mas, é teoria. É teoria dos vegetarianos aí. mas faz parte, assim, acho que... Mas, assim, lembrando que colesterol é uma coisa muito importante, tá? Os nossos hormônios são produzidos a partir do nosso colesterol. Sim, sim. Então, a meta não é... Exato. Inclusive, melhorar o colesterol bom, né? Às vezes, você recebe paciente lá que tá com o colesterol ok, o bom, pouco baixo e o ruim, meio no limite. Você quer melhorar esse perfil, né? Desse paciente. E é só alimentação ou é atividade física também? Atividade física. Atividade física, né? Com certeza, com certeza. Eu pergunto para as médicas do Esporte. Eu vou falar que não. Não, porque, às vezes, tem mais influência na alimentação, menos genética, meio a meio. E quando tem que entrar com indicação do colesterol? Aí tem uns... Eu já não lembro. Diretriz. Diretriz, né? De cardiologia. Você sempre tenta nutrição. É. A primeira linha, a diretriz de cardiologia, ela defende hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia. A primeira linha de tratamento é mudança do estilo de vida e perda de peso. A gente sabe que a cada 5% ou 10% do peso perdido, a gente melhora muito a condição clínica do paciente, né? De comorbidades, etc. Agora, existem os fatores de risco, né? Às vezes, é uma pessoa que já está muito acima do peso, que vai demorar para perder peso, que é diabético, que é hipertenso. Já entra. E aí, vocês estão do meio para o fim agora da residência, né? Como é que você... Não, são 3 anos. São 3 anos. Então, está começando. Está no metade. Está começando, está no começo do ano. É, está quase no meio. Como é que vocês enxergam a hora que vocês terminaram? O que vocês acharam dos seus R1? Ai, olha, a gente não conversou muito com eles, né? Mas eles são fofos. Eu gostei. Estou pesando no menino lá, porque ele esqueceu de dar filha do dia das mulheres para a gente. Não. O único homem numa residência... São 3 meninas, viu? São 3 meninas. Ele não deu o... Nem o 33. Também não deu. Não, mas a gente perdoa. É obrigação dele. E a gente ainda falou, queremos chocolate no ambulatório. Hoje de manhã teve ambulatório. Você acha que levou? Não. Esqueceu. Mas tudo bem. Vocês se veem como, assim? Porque quando eu fazia a residência, eu não fazia ideia do que eu ia fazer. Não? Ah, putz. Tentar arrumar uns plantões por aí, seja o que Deus quiser. Vocês... Como vocês se imaginam aí? Eu não faço ideia do que eu vou fazer. Não, não. Eu estou com a cabeça aberta para ir conhecendo e... Aí eu vou decidir quando chegar a hora, mas... Não, porque é um campo... É um campo virgem, né? Não, tem muita coisa. Muita coisa. Super vasto. Super vasto. Super vasto. Pô, tem... Todo... Todo time poderia ter um médico do esporte, né? Todo... Time de tudo, né? Sim. Então... O objetivo é time. Academia. É, então se querem trabalhar mais com... É, exatamente. Mas em academia, consultório, time, ter o seu negócio... Eu ainda estou conhecendo e tudo, mas eu não pretendo ter consultório. Eu pretendo trabalhar com time, com atleta. Legal, legal. Pra quem? Mas assim, estou aberta pra tudo ainda, porque eu estou conhecendo as coisas ainda. Entendi, sim. É, eu já sou o contrário. Eu não me vejo, assim, médica de um time, viajando com eles. Não sei. Eu gosto da ideia de ter consultório, de ter mais contato, assim, com o público. O atleta, eu acho que ele é um pouco mais cri-cri, assim, pra... Putz! É, vocês devem saber, os jogadores aí de futebol, sei lá. É. É, mas enfim, eu gosto do consultório e de atender... Eu acho que a maioria do meu público gostaria que fosse mulher. Gosto muito de saúde da mulher. As ginastas, as meninas do vôlei. Então, atender desde alto rendimento até uma pessoa que quer emagrecimento. Ah, estou com uma menstruação desregulada. Não sei o que, não sei o que, ansiosa. Eu quero perder peso. Legal, Léo. É uma visão boa. Eu acho difícil tratar esportista, sabia? Que, pra mim, esportista é igual aquele cara que quer emagrecer, mas não consegue parar de comer. O cara quer parar de fumar, mas não para de fumar. Ele quer melhorar a dor, mas ele não alonga. Ele não faz gelo. O cara não faz gelo. É. E, assim, tipo, eu treino e tal, e eu me machuco. Cara, eu não obedeço o período de nada. Faço a mesma coisa, entendeu? E é uma coisa que é difícil. Tem que ser... Acho que mulher tem mais paciência pra isso. Acho legal mulher ser. O Bruno não tem muita paciência pra algumas coisas. Eu sou um cara muito paciente. Se encontrou na ortopedia, né? É, ortopedia. Ortopedia é bom. Ele ia fazer psiquiatria. Ah, mentira. Eu ia fazer psiquiatria, na verdade. É a faculdade inteira. Impaciente, imagina. É, então. Eu descobri que eu não tenho paciência nenhuma. Eu descobri. Falei, não, não dá. E a Santa Casa, meninas? Como foi esse ano? O 2021? É. Ah, a gente pegou a época do Covid, né? A segunda onda do Covid. Então, quando a gente passou no pronto-socorro, tava... Putz, verdade. É, tava meio caos. É, tava um caos. Mas foi um ano bom. Eu... Você sabe tratar Covid? Ah, foi o que eu mais... Vitamina D. Vitamina D. Foi o que a gente mais viu no pronto-socorro. Mas foi um ano bom. É, a gente terminou o mês na UTI, que eu achei que ia ser o pior mês, assim, da residência, mas saí feliz de lá. É, não, tem um ano bom. Por mais que não vai ser o... Não são os pacientes que a gente vai tratar, mas foi o... Foi bom pra conhecer, pra... Sair diferente desse mês. Não, eu sou suspeita a falar, porque a Santa Casa, pra mim, parece que eu tô na Disney, né? Acho que vocês estudaram lá, vocês estão acostumados pra aquele lugar. É, o Bruno é do HC. Ah, você é do HC. Não, a Giovana entra e passa a batida. Eu entro e fico babando, assim, porque o lugar é lindo. Não existe, não existe aquele hospital. É muito legal, muito legal. E eu falo pra Gi, as pessoas são muito inteligentes lá. Os internos são muito inteligentes. Socorro. Ai, eu acho. Bem inteligentes. Então, não sei. Então, eles melhoraram. Então, eles melhoraram. Mas foi ótimo esse primeiro ano. Foi bem legal. Deu pra ter uma noção, assim, de tudo, né, Gi? Nossa. Elas têm um ano super clínico, então, no primeiro ano, é clínica médica. Clínica médica. Cardiologia, endocrinologia, apneumo. Vocês têm que saber tudo isso. Enfermaria, pronto-socorro, dermato. E a gente abriu nosso ambulatório também no meio do ano, né? E agora a gente já tá com bastante pacientes, até. A gente tá acompanhando os pacientes no SESI. É mesmo? Na natação, né? Na natação, é. E é... Do que são? No que consistem os atendimentos que vocês fazem? Então, a maior parte são os nadadores do SESI, que é de um técnico, que era meu técnico da natação aqui na Santa Casa. Ele tá treinando o SESI e encaminhou os atletas dele pra lá. Quem que é? O Neno. Ah, não é o... Não, não é o Elvis. Não. Ele nem tá na Santa Casa mais. Ele encaminhou os pacientes dele pra lá, até a esposa dele tá acompanhando com a gente. Outros, a outra metade são os atletas da Santa Casa mesmo. Entendi. Atlética, né, pessoal? Mas tem de tudo. A gente recebe, às vezes, lutador de jiu-jitsu. Minha mãe já foi também. Corredor. É. A mãe e o namorado dela pra levar em bronca lá. E é bem legal. A gente monta a dieta, faz bem pedância, né? Pede os exames complementares. É bem legal. Dona, qual é o seu tempo no... Qual é o seu tempo no 50 livre? O meu melhor tempo foi... É, o Elvis me falou, eu achei que era mentira. O 27 e 4. É. Ah, com nadadeira foi 25. Tá vendo? Tá vendo? Cara, não sei. Ah, é tudo mesmo. Porra. Você quer pegar essa pergunta? Ah, deixa eu ver a hora. Ixi. Já tem uns 50 minutos, doutor Bruno. Então vai. Fala aqui, ó. Ai, meu Deus. Então, primeiro que foi... Esses microfones hoje foram chatos, né, cara? Desculpa, né? Primeiro que... A gente sempre conversa entre 50, uma hora, uma hora e dez. E a gente sempre termina de um jeito. Uma pergunta que eu acho que cabe bem aqui pra gente hoje, né? Então, primeiro, eu queria agradecer a vocês de estarem aqui com a gente. O programa é gravado. Depois fica livre. É, 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 boa. Não sei. Eu acho que foi tudo, né? Vocês gostaram de participar? Eu quero fazer uma pergunta. Faça. Do doutor Pedro. Ixi. A revanche. Como que é pra você a responsabilidade de ser um orientador, de ser um preceptor de um programa de residência médica de um dos maiores hospitais do Brasil, né? Sendo aí responsável mesmo pela criação, pela educação. Aí, quais que são os problemas, o que que te aflinge, o que que te traz gratificação? Agora, antes eu era Madonna, agora eu sou o Fred Mercury. A Xuxa. Não, essa é a cara. Tá difícil o microfone, hein, gente? Boa pergunta, né? É assim, como que tudo surgiu, né? A ideia da gente fazer? Porque, vocês sabem, eu sou cirurgião de joelho, né? Tenho meu título de médico do esporte e tudo, mas não é a área que eu tomei pra mim. Basicamente, né? Então, tem gente que é muito boa nisso. O Ian, o Savioli, a gente que faz isso, né? De um jeito magistral. Mas teve uma época na Santa Casa que veio um grupo de fora, direto na Coreme, querer, porque eles trabalhavam com uma equipe aí de São Paulo, tudo, e querer abrir a residência. E a gente é do trauma esportivo lá. E aí, o presidente da Coreme chegou pra mim e falou, pô, mas tem tal pessoa e tal pessoa querendo montar aqui a residência, mas não tem nada a ver com a instituição. E aí, a gente percebeu que, opa, tem gente, né, querendo vir aqui fazer isso. Alguém daqui tem que fazer. Mas você é nas suas gavetas. É, não, né, poxa. Eu sou ciumento da Santa Casa. Não, não sou ciumento. Aí, a gente fez um curso. A gente participou de uma mesa redonda de abertura do Interligas. Não sei se vocês lembram. Teve o Interligas de medicina esportiva. Eu fui lá na Santa Casa. E eu participei da mesa inicial, porque era do trauma esportivo. E aí, eles mostraram lá que, tipo, tinha cinco residências no Brasil. Falei, não, não é possível. Tem gente de fora querendo montar. Tem cinco no Brasil. Não, e assim, quatro vagas, né? É um negócio bizarro. É um negócio bizarro. Tem que ter, né? A instituição tem que ter. E aí, a gente começou a correr atrás. O Diego Falco, que é presidente da Coreme, me ajudou muito. E eu e eu começamos a correr atrás. E aí, deu certo. Mas é um processo longo, porque, puta, é MEC, é... Burocracia, né? Muito. E tu conversa com a instituição inteira, monta todo o esquema. Política aqui, política ali. Mas a gente foi super bem recebido lá na instituição, graças a Deus. E hoje, você pergunta a minha responsabilidade hoje. Hoje, eu fico feliz de ver, né? Vocês sabem que, pô, quem vai ensinar muito disso é o Ian, o Savioli, muito mais, né? Eu sou o senhor João Jovem. Ah, mas a gente vai rodar na ortopedia agora. Agora, vai começar agora, né? Vocês vão ter que aturar, gente. Não é fácil, hein? Ah, meu Deus. Tem prova. E... Então, assim, minha responsabilidade existe, ela é grande. Mas eu sempre falo, Ian, vai se preparando, Savioli, vão se preparando, porque, né? Em breve, eles assumem e eu estaciono meu carro devagarzinho lá na minha cirurgia de joelho e pronto. Eu fui muito mais um articulador e alguém que fez pela instituição, que é uma instituição que eu gosto muito, né? Giovana, eu estou lá desde 1999. Então, por isso que eu fico feliz de ter vocês aqui, que é uma sementinha que a gente está plantando junto, né, meninas? Imagina, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, já vai ter uma história bonita. Então, a minha participação foi muito mais burocrática. E eu não escondo isso de ninguém, né? Não é, ah, não, o chefe tem que saber mais que os outros. Meu, eu não sei a unha do pé do que o Ian sabe, entendeu? No quesito medicina esportiva mesmo. Ele manja muito. Mas quando ele tem caso de joelho, quem resolve sou eu. Então, a gente, né, cada um sabe o seu lugar. Mas é importante para a instituição e é um prazer ter vocês aqui. Respondi? Ah, respondeu. Bruno, posso? Manda. Obrigado, gente. Obrigada a nós, adoramos. Muito legal, obrigado. Desculpa o atraso, galera, mas deu tudo certo no final. Eu sempre acabo com uma pergunta, né? Muito capciosa. Meu Deus. Você começa, então. Não, não, a Giovana vai começar. Pronto. Ah, que é isso? Não, eu estou brincando. Quem quiser, imagina. Por que a gente está aqui? Vocês imaginam ou não? Porque, assim, hoje a gente está falando de medicina esportiva, que é um pouco da minha área. Mas, às vezes, a gente fala de doenças do aparelho reprodutor masculino. Com o doutor Juliano. Vaginismo. Vaginismo. Com a doutora Débora. É verdade. A gente já falou de um monte de coisa legal. Depois entra lá. Quem não entrou, entra lá e assiste. É legal, né? Problemas de pele. E o doutor José Antônio, que foi o... Vocês passaram com ele na dermata? Ah, sim. O Jabur? Veio aqui... Ah, ele estava de férias. Ele estava de férias, foi. Bem, a gente fala de um monte de assuntos que, assim, não são diretamente nem diretamente relacionados com a ortopedia. Então, por que a gente está aqui? Além de se divertir. Mas por vocês, você diz? Por que vocês estão fazendo isso? Para que serve tudo isso? Ah, eu acho que entra naquelas de, primeiro, eu acho que tirar um pouquinho o estigma do médico como uma figura de, ai, não, doutor, não sei o quê. Para mostrar que a gente também sabe falar do assunto, mas sabe... É, gente como a gente. Exato. Isso é bom. É, e trazer informação, né? Temas diversos. É isso. Informação de qualidade. Né? Ó, quem entrou aqui? Doutor Eduardo Miadarrira entrou aqui. Um abraço para ele aqui. O Dudu já esteve aqui com a gente também. Ó, Paula Fuentes mandou um abraço para você. Ah, pessoal, olha só, eu sou preceptora da Liga de Neutrologia da Santa Marcelina, da faculdade que eu me formei. Pessoal, eles são demais. O Daniel está participando da Liga? Não, o Daniel já formou, né? Formou agora, né? Ah, é? Não, não formou. Está para formar agora. Ah, mas ele não está na Liga, não. Não? Não. Deixa. Puxa a orelha do... É. Então, é justamente isso, para levar informação de qualidade para todo mundo, né? A gente vem aqui uma vez por semana, né, Bruno? É um esforço que a gente gosta muito de fazer, mas para que levar tanta informação de qualidade? Porque quem senta aqui e conversa com a gente fala de tudo. E é um negócio super legal. E cada um na sua área sabe bastante, entendeu? Qual é a importância da gente levar informação de qualidade? É isso que é um propósito aí que a gente imaginou. Então, Giovana, no mundo de tanta internet e mídia social e informação para todo lado, o que é informação de baixa qualidade ou a mentira atrapalha o nosso dia a dia? Você vê alguma coisa disso? O que você acha disso? Ah, eu acho que... Essa é sempre a minha pergunta. Como ninguém assiste o programa, vocês não sabiam. Que pecado. Eu devia estar assistindo. É, eu fiquei preparado. Não, eu acho que, assim, tem muita informação falsa por aí. E acho que as pessoas começam a duvidar de pessoas que são boas. Começam a duvidar das pessoas que sabem, que têm conhecimento. Mas aquele médico nem me pediu o exame, nem me passou nada. O molibdênio, o magnésio. Molibdênio. Eu acho que é isso. E o quanto você acha que vale, então, isso que a gente faz? Não, eu acho que é muito importante. Muito importante mesmo. E você, Nicole? Não, eu acho a mesma coisa. Eu adoro, adoro fazer... O que vocês já viram de bizarrice por aí? Porque o Juliano falou que uma vez ele viu injetar... O que que era? Bicarbonato. Bicarbonato na bexiga do paciente pra curar câncer. Tipo, umas coisas assim. Vocês pegam algumas bizarris, o pessoal que chega lá cheio de hormônio. E aí? A gente já pegou no ambulatório um cara que tava tomando 60 gramas de queratina. Tudo bem que queratina não vai fazer, mas 60 gramas de queratina. A gente prescreve 5. É, 60 gramas de queratina, mas tirando a cabeça dele também. Ah, nem sei. Uns 12, uns 12 scopes. Tava forte, pelo menos? Nem sei. Acho que não, né? Deu procurado no ambulatório, acho que não. A gente tava querendo mais. Eu lembro de um lá que o eixo tava ruim também. Não teve isso, hein? O cara tava igual a isso que você falou. É, faz... Quem prescrevia era o professor de educação física da academia dele. Prescrevia a dieta. Ah, se o cara nunca... Eu já vi, por exemplo, uma mulher, mulher, tomando testosterona injetável, que não se faça, assim, em hipótese alguma... Não, a mulher... Não, a testosterona é um hormônio masculino, né? Então, não existe reposição de testosterona em mulher. Assim, a gente produz, mas também a mulher... Não é que ela tem uma deficiência que você tem que dosar nos exames. Isso aí, a sociedade de ginecologia nem defende a gente ficar dosando testosterona em mulher. A não ser que ela seja sintomática. O gordinho, a gordinha, tem menos? Tem menos. Por quê? Fala aí. Porque a testosterona, ela... A testosterona, ela é convertida em estradiol, que é o hormônio feminino, né? Uma enzima que se chama aromatase e isso acontece mais predominantemente na gordura periférica. Então... Mas aí entra aquela coisa, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Será que o gordinho tem baixa testosterona? Porque ele é gordinho, né? E aí ele converte muito testosterona. Ou por ele ter baixa testosterona, que ele é gordinho? Aí é a desculpa que os caras usam para dar testosterona para o gordinho. Para dar, para todo mundo. Entendi. Entendeu? Não, mas então, eu peguei essa mulher que fazia uso injetável uma vez por mês. Quando você for usar, assim, não é uma vez por mês. Você tem que ver a meia-vida da droga. Está tudo errado. Imagina o ecologista que tinha prescrito. É mesmo? Uma reposição hormonal para uma mulher com hormônio masculino injetável, uma posologia que não existe. Então você vê que não é só absurdo do paciente, não, hein? Tem muita falta de conhecimento aí do... Ou seja, tem muito mentiroso na área, né? A gente não aprende isso, não é? A gente não tem um módulo de nutrição na faculdade. É, então, exatamente. Devia ensinar para a pessoa passar uma noção básica para você saber o que a pessoa está fazendo. Se é muito absurdo, se não é, né? Eu tenho uma amiga, assim, que ela fez uso de anabolizante, mas eu vi uma foto dela quando ela tinha uns 16 anos. É outra pessoa. Fica com a pele meio grossa. Grossa, né? Fica com a pele grossa, assim, ó. Meio cara de... Jaga. Vira jacaré. Vira jacaré. É, não, vira meio... Mas por que fica com a pele grossa? Cara, porque é homem. Ou você tem a pele fina? Eu tenho. A pele de bebê. É uma delicadeira. Mãos de um ortopedista. É, isso aí, isso aí. O pessoal tá... Ó, o Thaís Berres te mandou um abraço. Danilo. Oi, um monte de perguntas. Vixe. Um monte de perguntas que o pessoal tá fazendo aí. Minha irmã disse que mandou uma coisa aí. Mandou? Minha irmã, é. Aqui, e vocês? Qual a opinião de vocês da gente fazer isso daqui? O que vocês acham? De fazer o quê? O que? A mesma pergunta que você fez pra nós, é... Vocês não responderam. Vou responder, então. A gente tem a clínica, né? Que já tá há 12 anos aí no mercado. E a gente sempre teve o propósito de levar atendimento ortopédico. E com o Ian, a gente faz a medicina insportiva. E tem a clínica médica, pré-operatório, tudo de qualidade. E a gente percebeu que tinha que ter um segundo propósito. Que é justamente esse. Então, mostra o portal aí, Bruno. Eu vou mostrar. A minha ideia também era... A gente, às vezes, participa de programa de TV, assim. O pessoal manda pergunta, né? E aí, como lá é muito corrido... A única resposta que você consegue dar num tempo desses é falar assim... Putz, eu não te examinei. Não tem como saber. A pessoa te procurou... A pessoa te procurou porque ela quer uma ajuda. Se você falar, puta, não dá pra saber, você não ajuda ninguém. Então, a ideia é nossa. O cara manda uma pergunta. Quanto tempo você quiser, né? Vamos lá. Fala você dessa vez, Pedro. Eu vou até mudar de tela aqui. É isso que tá passando ali? É. Pô, ficou legal aí, Bruno. Ficou legal. Ficou legal, cara. Então, aí, de encontro a esse propósito, né? De levar mais informação e tudo, a gente criou o nosso portal. Acho que a Nicole já participou, né, Nicole? Ah, já. Já fiz matéria. Do portal, já fiz matéria, né? Chocolate, água... Agora falta a Giovana, né? Bora agir. Vai falar de natação. É. Ótima ideia. Ótima ideia. Ótima ideia. No natador e como evitá-las. E nesse... Vai dar essa aula pra vocês. Olha lá a minha matéria. Calvície atinge homens e mulheres ao redor do mundo. Ah, não. Eu falo... Desde que eu nasci, que falam que eu vou ficar careca, e tá todo mundo ficando careca, olha lá. Eu ainda tenho um pouco, mas tô mais careca. Então, a gente criou o portal pra levar informação e tudo. E aí, a ideia do Bruno de fazer esse estúdio aqui onde a gente tá e criar esse nosso canalzinho também como um complemento ao portal. Ó o doutor Bernardo passando ali, né? Tá bonitão. Certo, meninas? E a gente acha que divulgar informação de qualidade, divulgar gente boa e com conhecimento igual vocês são, igual vocês estão se firmando aí no meio, é importante. Giovana Daljabai. Se alguém quiser te encontrar nas redes sociais... Como é que funciona? É arroba de esperandio. Tá escrito aqui em cima. Tá escrito. Abasta pra cima, gente. Aqui, ó. É, não. É que vocês não estão vendo. Mas a gente não vê. Tá na tela. É, tá na tela, tá na tela. Tá, enfim. E é isso. Eu só tenho Instagram, não tenho outras redes sociais. Eu tenho o meu Instagram também, arroba Nicole Nardi. Que tá aqui em cima também. Tá aí em cima. E o e-mail, doutora abreviado, DRA, Nicole Nardi, arroba gmail.com. Maravilha, maravilha. Foi bom, né? Foi legal, foi legal. Gostaram? Gostei. Legal, né? Foi ótimo, eu amei. Vocês se divertiram? Muito. Fiquei um pouco nervosa. Quero voltar com o Tavioli, vai ser um debate com o Ian. Muito legal, muito legal. Polêmicas. Polêmicas. Então, último recadinho, pessoal, rapidinho. Entra lá no... No portal, ele falou. Entra no YouTube. YouTube.com.br São mais bem-estar. Segue a gente lá, dá um like, etc. Ajuda a nós. Nessa semana, a gente faz os cortes aí. E aí, você vai conseguir ouvir as partes mais legais dessa conversa. Então, é isso aí, pessoal. Ficamos por aí. Deixa eu voltar para a tela. Normal. Ficamos por aqui. Obrigado. Foi muito bom. É isso aí. Tchau, Brasil. Tchau, gente.